Quem vai curtir o feriadão no Rio não vai se arrepender não, a agenda cultural está cheia de atrações, confira. Olá, símbolo da contracultura na década de 70, os Zicroquetes estão de volta. O musical tem direção de Ciro Barcelos e figurino de Cláudio Dovar, dois artistas da formação original. Encena o deboche e a irreverência do grupo que mudou para sempre o cenário teatral brasileiro. Em plena ditadura militar, eles escandalizaram o país, desafiando os padrões estéticos e morais, um fenômeno da cultura brasileira. Ingressos mais baratos com meia entrada custam 40 reais. Outro musical na cidade é Milton Nascimento, Nada Será Como Antes, de Charles Miller e Cláudio Botelho. Esse é o último fim de semana para conferir uma revista musical sem texto, que mostra clássicos que Milton Nascimento produziu ao longo dos últimos 50 anos. No palco, atores e músicos se revezam, tocando e cantando, e acabam virando uma só voz. Os ingressos mais baratos com meia entrada custam 40 reais. A peça Holoclausto leva ao palco a companhia carioca Tupar Dajan, para mostrar a tragicomédia ambientada no holocausto. Prisioneiros se conhecem no vagão de um trem com destino desconhecido. Lutam por comida e contra o frio, transformando o espaço em um campo de batalha. Os ingressos custam 30 reais. Começa hoje, vai até domingo, Magic in Rio, festival internacional de mágica. A ideia é promover a cultura do ilusionismo no mundo. O evento reúne, pela segunda vez no Rio de Janeiro, ilusionistas renomados de diversas partes do mundo, inclusive do Brasil. Shows de palco e mesa acontecem em dois pontos, na Cinelândia e na Tijuca. Os festivais de ilusionismo são realizados com muito sucesso em vários países, e ajudam a despertar e reforçar o interesse do público pela arte chamada mágica. Os ingressos custam 30 reais. Por hoje é só, bom feriado pra você. Amanhã tem outras dicas de cultura. Até lá, tchau, tchau.